Simão da manhã, estamos juntos, Simão Esse garazinho vai querer ver esse cruzeiro O sapadinho do fone Vem não me descer o primeiro lugar Vem pra ser o time próximo Olha, quanta língua Simão da web, tá junto e me sonhando pro fone Vai, vai Vem pra ser o time pro fone 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 E o sofá de um amanhã É a coisa pra quem é perdoa Será que tem de uma moça É a coisa pro fone Dois de ti Sei que isso é bom, mas não só de ser o time Vem pra ser o time pro fone E vão acordar esse prédio, fazer inveja do povo E quando eles estão indo trabalhar, a gente faz a moça E vão acordar esse prédio, fazer inveja do povo E quando eles estão indo trabalhar, a gente faz a moça